Vai chegar, eu sei que um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar Um amor, uma flor, um sorriso, um abraço Um desejo de um beijo louvado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar, viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Eu sei que um dia vai chegar Vai chegar